Você vem de qual quebrada, mano, que você falou que mora num lugar... Belém, né? Norte, região Norte, tá ligado? 091. Então, eu sou de Belém. A minha quebrada lá em Belém, quem tá ligado, tá ligado, é Bengui. Barra pesada, mano. Facada todo dia, tá ligado? Tensa essa quebrada aí, eu não conheço. Bengui, mano. Bengui, Bengola. Galera do Bengola. Salve, galera do Bengola. É nóis. Então, é dentro do Bengui, só que eu, o pessoal até fica meio zoando que não é Bengui. Porque é dentro do Bengui, mas dentro de um condomínio fechado, mas é no bairro Bengui, entendeu? O CEP meu é Bengui. Só que, como tem muro, segurança particular e casa pica, piscina, os caras falam que não é quebrada. Entendeu? Mas se pegar a Google Earth ou o CEP mesmo, é Bengui, tá ligado? Então, eu sou Bengui. Tem essa diferenciação, mas só tem bandido do meu lado. E, tipo assim, você acha que inspirou? Eu moro rodeado de vagabundo. Inspirou você? Tem governador que mora do lado da minha casa, entendeu? Tem deputado. Só gente perigosa, tá ligado? Muita gente perigosa. Então, eu... Realmente perigosa. Meus vizinhos são fodas, não é brincadeira? Não, não é brincadeira. Ali tem o crime, não pode falar que não tem. É o crime. E é grande, né? Então, mas eu tô... Mas isso, você acha que inspirou as suas letras, as suas paradas? A vivência? A vivência no crime, num bairro perigoso e tudo mais. Com certeza, com certeza. Tipo, o que você fala hoje na rima, tipo assim, as suas rimas... Pra quem não conhece, tá vendo o M. Couto agora? Muito foda. As suas rimas, o que você fala? A sua arte é sobre o quê? Por exemplo, tem uma linha muito famosa minha, quando eu falo da falta de amor dos meus pais, né? Tá ligado? Quer dizer, a falta da falta de amor, né? Muita gente, no rap, as vezes a gente fala, não tive pau, isso foi foda pra mim, família, minha... Eu tive muito pai, tive muita mãe, tá ligado? E tive muito carinho e muito respeito e muita educação desde o início, tá ligado? E aí, quando você fica, bom, aí você ouve rap, caralho, do que que eu vou falar? E aí, você tem que cavar, tá ligado? O que que a minha mãe fez de mal pra mim uma vez? Nunca fiz nada. Nunca fiz nada. Nunca fiz nada. Então, eu tenho que criar uma maldade na boca da minha mãe. E aí, aí eu começo a atirar nela lá na música, tá ligado? Ah, minha mãe, filha da... Aí, meu irmão, a cabeça vai embora. Mas como é que eu consegui atingir essa parada? Com amor demais, mano, é muito amor. Tu já teve tanto amor? Eu não tenho um pai, não. Não tem pai? Não. Pica, mano, inveja. Respeito. É nóis. Foda. Mas é foda, todo mundo que veio aqui, agora só uma pessoa tinha pai. Quem? Não, duas, o Jonga e o Kaka. Ah, é? Então, eu sou terceiro, então, com pai. Você vê que é diferenciado, né? E é nível, né? O Jonga, Amy Couto e o Kaka, né? Então, às vezes, o que te falta pra ser parecido comigo é pai. É pai. O que me faltou foi isso mesmo, cara. Eu não consigo... Eu digo na música, né? Não, sim. Na música mesmo. Eu vejo que as pessoas que têm pai, elas conseguem fazer músicas bem melhores. Não sei. Tem mesmo, é. Por exemplo, quem é que faz música muito boa? Tem papo. Melhor pai do mundo. Melhor música do mundo. Porra, você tá louco. Linda, tão linda, pra mim. Cara, tu gostei. Linda, tão linda, pra mim. É tudo o que eu sempre quis. Caralho. Então, acho que ele com pai. E sem pai, ele não ia mandar essa. Não ia, não ia mandar essa. Exatamente. Esse é o divisor de ar. É pai, mano. É pai. Sim. Ainda mais com um pai desse aí, né? Que caralho. Muito bom. Super pai, né, mano? Tu fala, às vezes, pode reclamar que ele é ausente. Como ausente, o cara tá na novela todo dia. Liga a rádio, ele tá lá. Onde que ele tá ausente e o cara não sai de perto? Porra, os caras também reclamam pra caralho. Entendeu? Super pai. Filk é foda, mano. Queria mandar um abraço aí pro Filk. Filk não tá assistindo, com certeza, agora. Mas é nós, mano. Tamo junto aí. Tô com ele aí, porra. Você tá torcendo pra ele ainda no Big Brother? Com certeza, sempre, sempre. Sempre tô com ele até o final. Irmão, a gente não larga, não. Ele falou de mim esses dias lá. Falou mesmo? Porra, foi a maior emoção. Aí todo mundo lá em casa gritou. Ele falou assim, uma vez meu brother, Murilo Couto, postou uma foto com o meu nome. E aí ele usou a palavra brother pra falar de mim, tá ligado? Caralho, caralho. E é moral de cria. Caralho. Vamos falar, foi foda, mano. Mano, e o Filk, mano? Quando ele falou brother, foi foda. Ele falou, não, fez malhação e dei comigo. Ele comentou assim com a galera, mano, fala o meu sobrenome. Tô te falando, velho. Essa música linda, tão linda, tocava na época da malhação, né? Tocava, tocava. Bom demais, bom demais. Lançou agora. Queria ter mandado mais. Já ouviu essa aí? Sim. Muito boa. Pô, eu gosto, Filk. Você é o amor da minha vida. Muito maneiro. E tu viu ontem que ele foi pro Edredon. Não, eu não tô acompanhando muito o Big Brother, mas eu liguei umas três vezes e ele tava dormindo, mano, Filk. As três vezes que eu vi, ele tava com um travesseiro assim na cara. Cansado, né, velho? Cansado de ser foda o tempo todo, né? Cansado, velho. É difícil você estar ali. É muita gente burra, sugando, tá ligado? Cansado, e ele fuma muito, come muito sal, né? Muito sal. Aí o cara fica... O sal suga, mano. Energia, o cara fica meio morto assim, parece um arroz. Mas, mano, Filk é pica, velho. Filk é pica. E ele foi, transou, parece que teve uma putaria com a mina aí e acordou chorando hoje, tá ligado? Pode crer. Estão criticando. Esse cara não sabe nada. Vai sair uma boa música disso. Chega pesada. Eu mesmo, toda vez que eu transo, eu choro, tá ligado? Sério mesmo? Porra, porque tu fica pensando... Você transo muito durante a semana? Não, porque eu não gosto de chorar, né? Sim. Aí fica... Fica foda, todo dia eu choro. É, eu não gosto de chorar. Então, eu choro de mês em mês.